Stanley Jordan e Dudu Lima atuaram pela primeira vez juntos fora do Brasil e o país escolhido foi Portugal. O encontro foi igual a tantos outros que aconteceram desde que tocaram pela primeira vez há 11 anos. E ele está lá para me encontrar no aeroporto. Então, quando ele me encontrou no aeroporto, ele me sentiu como Brasil. E ele disse o mesmo, ele tinha uma estranha, familiar sensação. E, você sabe, aqui nós estamos, nós estamos, nós estamos novamente. Eu acho que as pessoas podem ouvir que há muita chemistry entre nós de todos os shows que nós fizemos. E, através da amizade, podemos nos ajudar a conseguir o nosso potencial completo, você sabe? E eu realmente sinto isso com Dudu. Eu quero dizer, quando nós tocamos juntos, eu me sinto tão confortável com ele, você sabe? Stanley Jordan recordou a primeira atuação ao lado de Dudu Lima e falou também do caloroso público português. Eu, na verdade, estava no Brasil com a minha filha, Julia. Ela é cantora e cantora, e ela veio ao Brasil comigo, e nós tocávamos neste lugar, Búzio. Isso é um lindo lugar de vacinação. E foi a primeira vez que eu tocávamos com Dudu e também Ivan Conte-Mamao. Ele estava no drums. E foi uma ótima reunião. Foi uma reunião. Felt-se como nós todos jogamos juntos por um tempo. O mundo todo se sente como uma grande família, você sabe? E eu acho que quando as pessoas percebem a música e veem que nós estamos jogando juntos, hoje. Mas eu acho que as pessoas percebem como uma grande família extenida. Eu senti-se um bom, maravilhoso aqui. Foi incrível. Eu estava pensando, você sabe, eu deveria vir aqui cada ano, ou mais 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 tarde. E havia muita energia do público. E eu senti-se, e eu recebi-se isso, e colocá-se na música. E ao mesmo tempo, as pessoas estavam realmente ouvindo. Como você sabe como, às vezes, as pessoas que têm muita energia, são todos escatadas, são brilhosos, sabe? Mas foi uma energia de energia muito focada, muito focada. Dudu Lima viu crescer ainda mais a admiração pelo músico norte-americano desde que começou a tocar ao seu lado. Olha, eu agradeço muito que antes de tocar com o Stanley eu era um fã, continuo sendo. O fato de tocar só aumentou a minha admiração, de ver de perto todo o poder criativo, a forma genial como ele aborda a guitarra, que ele criou essa forma. Então, realmente é muito bom você estar próximo disso tudo como energia criativa. Então, nesses anos todos, eu colhi muitas informações e energia disso tudo. Eu vejo isso como uma honra para mim. Realmente é uma honra poder dividir o palco com ele. E toda vez aqui nós fazemos esse show de Duque, nós já havíamos feito algumas vezes. Nós fazemos em trio muitas turnês e eu achei esse formato, assim, muito especial. Foi um show que, pode-se dizer, exclusivo, né? Porque ele nunca havia... O repertório desse formato, como foi feito aqui hoje, não tinha sido tocado das outras vezes, né? Foi uma noite onde a energia musical, assim, ela surgiu desde o começo, né? Com o concerto do Habib, foi um concerto maravilhoso e a plateia, uma plateia muito educada, um ouvinte, assim, muito atento aos detalhes, né? E isso é muito bom para o músico. Foram três horas de concerto que deixaram o público completamente rendido a esta dupla. Fabuloso, muito bom. Entrega do tal dos músicos, muito profissionalismo. Som habitué nos espetáculos de jazz e achei que foi um concerto muito bem conseguido. Três horas de concerto foi espetacular. Fantástico, adorei, muito, muito bom. Foi maravilhoso, assim, ele é impressionante, eu nunca tinha assistido ao vivo e eu acho que faz a diferença. Do limão brasileiro, tocando com os outros músicos, muito bom mesmo. Estou maravilhada. E nós ficaremos atentos ao possível regresso destes dois grandes nomes da música. Flambor do P Coop. Fui. Flambor do P Coop. Flambor do P Coop. É muito bom.